Pedro, alguma coisa na operação imagino que seja Grupo Caso Bahia, te surpreendeu nos últimos 12 meses ou tudo andou dentro do esperado? Não, uma cacetada de coisa me surpreendeu, está tudo explicado nas análises do canal, tem análise do canal de 25 minutos de Grupo Caso Bahia claramente alguma coisa me surpreendeu uma cacetada de coisa me surpreendeu a gente vinha numa vertente de crescimento agressivo do Grupo Caso Bahia, a mudança de ticker me surpreendeu e eu também não previ a mudança do nome da operação a gente vinha se bem que bem melhor que Via Via era terrível, Deus do céu, o nome era ruim a Zemp devia seguir o mesmo caminho de troca de nome a gente vinha em foco em crescimento agressivo do Aba, eventualmente mudou-se o foco para a consolidação de crescimento não sabia que ia acontecer não sabia que era essa ideia, acho que é uma ótima ideia, estamos passando pelo processo acho que está indo super, ultra bem não imaginava nem a porrada que ia ser tão rápido e tão positivo assim mas basicamente isso, uma cacetada uma cacetada de coisa me surpreendeu nada andou dentro do esperado diga-se de passagem, raramente com qualquer operação que eu tenho no portfólio, tudo anda como esperado os investimentos que eu faço em geral, duzentos e tantos nos últimos sete anos dão certo porque eu não invisto achando que eu vou adivinhar o que vai acontecer eu invisto sabendo que tudo se trata de uma distribuição probabilística e quando eu tomo a decisão de entrar nos ativos eu tomo sabendo da distribuição probabilística de que pode acontecer coisas mais positivas menos negativas e vou me adaptando aquilo à medida que as coisas vão acontecendo essa é a parte que faz dar dinheiro a parte que faz dar dinheiro não é eu sou mágico e eu adivinho o que vai acontecer no futuro a parte que faz dar dinheiro é eu ter clareza de não ter certeza do que vai acontecer ter clareza da distribuição probabilística de que tudo na vida é uma questão de probabilidade e de que o preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa de forma que eu tomo decisão com base no cerne da operação não com base no preço do dia e da hora causado por fã e quito no mercado mas uma cacetada gigantesca de coisas me surpreendeu nela na Alpagatas na MRV na Oceanpack em tudo quanto é operação em tudo quanto é operação eu tenho o segredo pra mim pelo menos o segredo do mercado financeiro pra ganhar grana não é acertar o que vai acontecer o segredo do mercado financeiro pra ganhar grana é ter uma visão realista e racional sobre as coisas simples assim é basicamente bom senso se você tiver racionalidade for realista com as coisas expectativa ajustada e tomar decisões com base em bom senso em sobrevivência não em querer contar pros coleguinhas x ou y bar a coisa vai na direção e aí tem sete anos de operação pra mostrar isso certo mas uma cacetada gigantesca de coisas aconteceu que me surpreenderam com o grupo Casas Bahia a mais recente agora Casas Bahia Eds nunca imaginei que a gente fosse entrar naquele ramo show de bola muito positivo parte de fulfillment que foi expandindo lá atrás não esperava que fosse entrar tão agressivamente em fulfillment show de bola certo essa quer uma surpresa essa renegociação da dívida que simplesmente resolveu numa raquetada só todo toda a estrutura de capital da operação nunca 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 nos meus sonhos mais positivos eu não imaginava que ia ser uma virada tão rápida assim nunca nunca estava preparado para esperar bem mais do que isso então assim uma cacetada de coisas me surpreendeu muita 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 o que eu consigo dizer é a derivada eu não consigo adivinhar a curva específica da coisa da equação específica certo